Sabia que é possível investir na bolsa de valores limitando seus riscos? Para oferecer a você produtos que ampliam as suas chances de ganhos e protegem o seu patrimônio, a Genial disponibiliza os produtos estruturados. Com esses produtos, o investidor tem a possibilidade de atingir seus objetivos com flexibilidade de prazo, controlando o risco e melhorando a performance dos seus investimentos. Com o mercado de opções, é possível montar estruturas adequadas para cada momento, independentemente de ser de alta ou de baixa. Mas qual é o risco de investir em produtos estruturados? Os produtos estruturados podem garantir todo o capital investido ou um determinado percentual, mas em alguns casos pode existir o risco de perdas, por isso é muito importante que você leia atentamente a descrição do produto escolhido, principalmente sobre os limites de perda ou ganho de cada operação. Os produtos variam desde um simples financiamento coberto até uma combinação de derivativos exóticos em forma de uma estrutura. Para saber mais, acesse a aba de produtos estruturados dentro do site.